Meus manos, recadinho rápido antes de começarmos aqui o vídeo, estou fazendo semanas de franquias específicas aqui no canal de lives Eu já fiz uma semana inteira de jogos do Miranha, semana passada eu fiz uma semana de Resident Evil, como vocês estão vendo aqui E agora essa semana eu vou fazer uma semana inteira de jogos retro, começando hoje aqui então com Super Mario Bros. Clássico Então, vem conferir, livezinha hoje às 19h, às 7h da noite, dá uma passadinha lá, link na descrição Agora podemos começar o vídeo Meus limões, a escassez de mod é tanta que hoje estou aqui fazendo algo que eu não faço há muito tempo Inclusive foi o culpado, a causa do Strike que eu recebi 3 meses atrás Graças a Rigudo, no final desse mês o Strike sai, nosso canal volta a ficar limpo Eu diria que eu estou me arriscando um pouco aqui gravando esse vídeo hoje Mas eu já sei o que fazer para não tomar Strike postando conteúdo de PSP O que não faz sentido, porque eu posto conteúdo de PS2, PSP é só mais um outro console Qual a diferença YouTube? Fale para mim, hable comigo por favor YouTube Muito bem meus amigos, hoje então, é isso que a gente está vendo aí cara, Tenkaichi 5 Vocês estão preparados para Tenkaichi 5? Esses criadores de mods são espertos, são mirabolantes Chega de enrolation, vamos lá então, é Super Dragon Ball Heroes das Filipinas Filipinas, é isso, Filipinas está certo? Eu estou lendo corretamente, não estou sendo analfaburro Vejamos aqui então, não se esqueça que é importante, tá? Se inscreva no quem é, dá uma força aqui para o seu youtuber favorito e falido E eu esqueci de tirar a música do jogo, né? Espera aí que eu tenho que tirar aqui rapidão a musiquinha do jogo, rapaziada Calma lá, calma lá que eu vou resolver aqui, porque tem as musiquinhas com copyright aqui Muito bem, para ler mais resolvido, esse aqui então é o Tenkaichi 5 do PSP Saca essa tela inicial e coisa maravilhosa Uma coisa que eu achei engraçado é que, já que esse mod foi feito nas Filipinas, eu acho, né? Não sei se esse criador é das Filipinas, eu estou realmente acreditando nisso Mas eu acho que não, não pode ser Eu não sei, porque geralmente os mods de Tenkaichi Tag Team, para eles funcionarem bem, você tem que colocar em espanhol Casteliano, lá nas configurações Esse mod aqui eu coloquei em português mesmo, e ele já começou assim E eu achei estranho, porque tem algumas texturas meio estranhas Mas eu coloquei em espanhol, e ficou pior, e ficou pior Depois eu coloquei em inglês, ficou igual quando estava em português, então eu pensei Pá, deixa em português mesmo então, né? Muito bem, vamos lá Quando eu cheguei nessa tela aqui, eu pensei, deve ter alguma coisa errada Porque o fundo está certo, e essa barra aqui está estranha Aí eu cheguei aqui, percebi que estava tudo certo Então, esse mod aqui, ele traz um padrão de menu Que eu não tinha visto ainda Porque já faz tempo que eu não analiso mods de Tenkaichi Tag Team Mas depois que eu fui dar uma olhadinha nos mods mais recentes Eu vi que esse tipo de menu aqui está começando a ficar mais normal Mais popular E eu achei ele bem melhor do que outros tipos que eu já trouxe no canal Porque esse aqui pelo menos eu consegui entender Aquele mod de menu que tenta deixar o jogo parecido Se não igual ao Tenkaichi 3, eu já não sou muito fã Eu sou muito confuso daquela organização Mas aqui é muito fácil, porque eu tenho quatro personagens Para cada linha Aqui mexe nas setinhas para a esquerda e para a direita Aí para eu ir para a linha seguinte, é só apertar a setinha para baixo Aí eu venho para cá e continuo mexendo a setinha para a esquerda e para a direita Então assim, na minha opinião, é fácil de entender É fácil de entender Diferente daqueles menus do Tenkaichi 3 Ou talvez eu seja burro para caramba também Muito provavelmente essa é a segunda opção Mas vamos lá, vamos dar uma analisadinha aqui E apesar desse mod receber um Tenkaichi 3 Nem um pouco, melhor, um Tenkaichi 5 Nem um pouco mild no seu título O criador não... Não... Deu muita ênfase em um mod limpo E um mod bonitinho, né? Por assim dizer Eu estava realmente esperando um mod mais limpo de personagens Mas isso aqui não é um Tenkaichi 3 Não é um Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 É um Super Dragon Ball Heroes Tenkaichi 5 Então é um mod bem focado em Dragon Ball Heroes O que eu acho bem triste Porque Dragon Ball Heroes é muito paia Beleza, teve um Kamehameha bem interessante aí, né? Um Kamehameha de Goku Bardock Specialized in 4 Nossa, velho Dragon Ball Heroes tem muito fã service Mas tirando isso Não sobra muita coisa Você está vendo Dragon Ball Heroes? É bom? É ruim? Eu acho que a única coisa que eu gosto de Dragon Ball Heroes É o design de alguns personagens O Trunks, por exemplo Aquele sobretudo dele eu acho muito da hora Claro que nem o Trunks super o Trunks gostoso da Saga do Céu, né? Do filme do Bojack, por exemplo Mas é da hora os designs lá Muito bem Eu já vi todo mundo aqui Pelo que eu estou observando Eu já analisei em geral Já passei por cima do slot geral aqui Vou pegar então aqui o Vegeta Ultra Ego Agora, tipo assim Eu não sei qual que é fácil aqui Qual o hard Isso aqui deve ser o hard Super Lakas Super Lakas O que seria Super Lakas, mano? Pelo amor de Deus Tempo infinito Os mapas estão aqui, mas Eu achei interessante essa maneira que ele colocou os mapas Colocando mapa de fundo e algum PNG De algum personagem Que tem alguma coisa a ver com esse mapa na frente Não funcionou com todo mundo Mas acho que deu certinho aqui Muito bem Eu acho que eu peguei a skin errada, cara Porque eu queria o Vegeta Ultra Ego E eu vim com o personagem de Dragon Ball Legends E eu não gosto de Dragon Ball Legends Perdoe-me se você gosta de Dragon Ball Legends Estou planejando um vídeo aí muito legal, rapaziada Sobre Dragon Ball Legends, Dokkan Battle e jogos desse tipo E se preparem Vai ser um vídeo bem interessante Agora chega de papurado Esse mod aqui tem aquele padrão de barra de HP Que eu particularmente não gosto Que é aquele mod com muito HP Eu acho que nove barras é um exagero Acho que cinco já estaria bom Principalmente pra mod PSP Mas é aquela coisa, né, cara? Tem gente que gosta de, sei lá Fazer a luta bem longa Uma luta bem extensa É uma luta bem freuda Mas agora sim, eu tô bolado Porque eu realmente coloquei o Vegeta Ultra Ego E veio o... É Shiloh, o nome do personagem? Eu nem sei pronunciar o nome desse cara Porque ele é muito original Pegadinha, rapaziada Não fiquem ofendidos Eu sei que esse Dragon Ball Legends deve ser bom Eu só não acho Que ele seja bom Mas você pode achar, logicamente Aqui é só entretenimento Aqui é só encheção de saco Não tem full power aqui pra gente brincar um pouquinho Qual foi, meu nobre? Bardo Esse bardo aqui Assim, esse skin desse bardo aqui Eu já não acho tão legal Ele parece um saiyajin genérico Que aparece lá no filme dele Meu Deus, eu não consigo enxergar nada, mano Vai daqui Tá Mas vamos transformar aqui Dá pra transformar mais? Dá pra transformar mais, né? Dá pra transformar até onde? Aí tem o God E ele parou no God, né? Ele esqueceu as outras transformações Tô tentando fazer especial no L2 Sendo que eu configurei o L1 aqui, né? Burro Com licença, amigo Os especiais dele não mudam, né? Pelo que eu tô vendo aqui Bó pai Full power value limit Eita Eita Que a barra de IDK e HP ficou brilhosa E tem tanta aura na minha tela Que eu não consigo enxergar nada Maravilhoso Receba Ok, ok, ok Isso foi um pouco estranho Isso Isso foi um pouco estranho Eu me senti um pouco desconfortável com isso aqui Mas que bodega foi isso? Mas enfim, clãzinho Eu quero que base-cabeça seja isso Tem caixa de 5 pra PSP Hashtag confia Confira o canal do Kralu Aqui na descrição Caso você tenha gostado Caso você tenha se interessado Por esse mod Vejo vocês então No próximo vídeo Muito obrigado Valeu É nóis E... Falou Apareça no canal de live Essa noite Livezinha vai ser muito boa Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau